Quem passar naquela estrada É uma casinha amarela Uma baranda envenenada É um galário na janela Tenho um jardim, um pé de jazmim Feliz, assim eu me vou com ela Salto da cana, cana Bem antes que o sol estende O fogão da me espera Onde a pedra em um bem quente Como morir no próprio caminho O cigarro e o vidro Com o pente Quando o sol vai ser escondido Pra aliviar O meu cansaço Tem o casco Acolhendo Se pendurar Nos meus braços Papai, me fala Cadê as mãos? Dentro do copa Eu tenho os mãos Minha vida é uma beleza De sempre que eu sou Eu tenho a maior riqueza Eu mando de barrigo Minha morada Não falta nada Com a minha moda Nós tem De tudo Eu tenho a maior riqueza Eu agora vou pedir Para a dor na felicidade Para nunca mais sair Neste medo De saudade Seu nada Entende E eu merecer Feliz Para a eternidade Eu tenho a maior riqueza 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 Eu tenho a maior riqueza